Será que podemos usar as plantas para decorar o nosso quarto? A resposta para essa pergunta é sim, podemos cultivar plantas dentro do quarto tranquilamente, desde que esse quarto ofereça bastante luminosidade natural para que essa planta possa crescer saudável. Existe um mito de que ter plantas dentro do quarto faz mal porque elas exalam um gás tóxico e absorvem o oxigênio. Durante o período da noite as plantas realmente respiram como nós respiramos, mas elas acabam absorvendo o oxigênio que elas mesmo produziram e é uma quantidade pequena, então elas não vão competir com a gente aí no consumo do oxigênio. E em relação a emitir gases tóxicos isso é mito, as plantas não emitem gases tóxicos no período da noite. Na verdade acontece ao contrário, algumas plantas conseguem absorver toxinas presentes em produtos de limpeza, no cigarro, na fumaça dos carros, então de certa forma elas acabam fazendo bem para a gente, porque elas ajudam a deixar o ar da nossa casa mais puro. Inclusive existe um estudo famoso da NASA sobre plantas que purificam o ar. Mas e quais plantas escolher para cultivar dentro do quarto? Quais são aquelas ideais para esse ambiente? Pensando nisso, no vídeo de hoje eu escolhi 10 plantas para você cultivar dentro do quarto. Começando com a Zamioculca. Essa é a planta mais fácil de cultivar dentro de casa que eu conheço. Inclusive eu tenho duas plantas dessa dentro de casa. Uma fica na minha sala e a outra na minha copa. Mas ela pode muito bem ser cultivada dentro do quarto. Ela tolera bem esse ambiente interno mais sombreado e ela não exige muita manutenção. Ela não precisa de regas muito frequentes. Você só deve regar ela quando ela estiver com substrato totalmente seco. E não é muito exigente quanto a adubações. Você pode adubá-la a cada 3 meses e já vai ser suficiente para ela se desenvolver bem. Dizem que ela tolera até ambientes mais escuros. Mas eu não recomendo. Eu prefiro cultivar ela em um cantinho com uma boa luminosidade natural. A próxima planta que eu escolhi para essa lista é a Aglaonema. Também é uma planta super fácil de cultivar e vai muito bem em ambientes internos, dentro de casa. Se desenvolve bem e não precisa de muita manutenção. Fazendo as regas dela corretamente e uma adubação a cada 3 meses, ela vai se desenvolver bem. Essa variedade aqui mais compacta é a Aglaonema costatum. Mas existem outras variedades como essa daqui que é chamada popularmente de café de salão. Essa daqui é a Aglaonema comuntatum. Todas essas duas são excelentes para cultivar dentro de casa. Essa daqui vai crescer um pouquinho mais. Ela costuma entolceirar bastante e encher bem o vaso. A outra que eu mostrei anteriormente vai ficar mais compacta. Então você vai escolher a planta de acordo com o espaço que você tem no seu quarto. É importante lembrar que a Aglaonema é uma planta tóxica se ingerida. Então se você tem crianças ou animais de estimação, tenha cuidado com essa planta. Essa próxima planta é o Mini Lírio da Paz. Existem vários tamanhos de Lírio da Paz. Eu escolhi esse Mini para mostrar nesse vídeo. Mas qualquer um dos tamanhos vai muito bem dentro do quarto. Esse daqui é mais compacto. Então se você não tiver tanto espaço, ele vai ser o ideal. Eu tenho outro aqui que fica enorme. Então ele vai ocupar bastante espaço. O Lírio da Paz é uma planta fácil de cuidar. Mas ele precisa de mais regas. Quando a gente não rega ele corretamente, ele logo murcha todas as folhas. E para que ele possa florir, esse seu quarto vai precisar ter uma boa claridade e muita luz natural. E ele também é uma planta tóxica se ingerida. E para quem quer ter flores no quarto, uma boa opção é a Orquídea falhanopsis. Essa é uma das poucas espécies de orquídeas que florescem dentro de casa. Mas para que a sua falhanopsis possa florir dentro do quarto, é importante que esse quarto tenha bastante claridade. Porque elas precisam de claridade para florir. Não precisam de sol como outras orquídeas. Mas a claridade vai fazer toda a diferença. Eu nunca cultivei dentro do quarto. As minhas ficam todas aqui nesse jardim vertical na minha varanda. Mas eu já vi várias pessoas que cultivam as falhanopsis dentro de casa e tem muito sucesso. Uma outra opção é você colocar ela quando está florida para enfeitar o seu quarto. E quando ela terminar a floração, você colocar ela na área ou então em uma varanda. Também funciona muito bem. A floração da Orquídea falhanopsis costuma durar bastante. E ela não é uma planta tóxica. Não oferece perigo nenhum. Essa próxima planta também não é tóxica. E ela é a peperômia. Essa daqui é a famosa peperômia melancia. É uma planta que vai muito bem dentro de casa, em ambientes internos. É importante que esse ambiente tenha bastante luminosidade. Porque como ela tem a folhagem colorida, ela precisa de claridade, de luz, para que essa folhagem se mantenha colorida. E o bom da peperômia melancia é que ela é uma planta que não cresce muito. Então, se você não tiver muito espaço no seu quarto, dá para cultivá-la tranquilamente. Uma outra variedade de peperômia muito linda também é a peperômia obtusifolia. Essa daqui é a que tem as folhas totalmente verde e ela também vai muito bem dentro de casa. Ela é super fácil de cultivar e ela tem essa folhagem que tem esse brilho natural. E a folha dela é bem grossa. Parece até uma planta artificial. Mas ela não é. Ela é de verdade e é muito linda. Uma outra planta super fácil de cultivar e que vai muito bem dentro de casa é o cingônio. Existem aí várias variedades de cingônio. Tem esse aqui, que é o mais comum. Tem também o cingônio rosa. E tem um com a folhagem totalmente verde. E o variegata. Esse aqui é o mais comum e o mais fácil de cultivar de todos eles. É uma planta bem versátil. Pode ser cultivada, plantada diretamente no solo. Pode ser cultivada na água. E ela se desenvolve muito bem nessas duas formas de cultivo. E na decoração ela pode ser usada tanto como uma planta pendente quanto como uma planta trepadeira. Mas tenha atenção. O cingônio também é uma planta tóxica se ingerida. A próxima planta que eu escolhi para mostrar é a palmeira rafis. As palmeiras também são excelentes opções de plantas para cultivar dentro do quarto. Eu só tenho a palmeira rafis aqui na minha casa. Mas existem aí outras variedades de palmeira que são perfeitas para cultivar dentro de casa. E o melhor, elas não são plantas tóxicas. Então elas são seguras aí para as crianças e os animais de estimação. A palmeira rafis é uma daquelas plantas que gostam de bastante umidade ambiente. Então nos dias mais secos você pode pulverizar água nas folhas dela. Que vai ajudar bastante aí na umidade. Essa próxima planta não poderia faltar nessa lista. Ela também é ótima para cultivar dentro de casa. Essa daqui é a espada de São Jorge. Mas qualquer variedade de espada vai ir muito bem dentro do quarto. E o bom da espada é que ela cresce ereta. Então ela não vai ocupar muito espaço. Além de deixar qualquer cantinho do seu quarto bem mais bonito. E o bom da espada é que ela é uma planta super fácil de cultivar. E não é muito exigente quanto a regas e manutenções. E ela se desenvolve bem em qualquer ambiente. Dentro de casa e também em ambientes internos. O que faz dela uma planta perfeita para quem está começando agora no cultivo das plantas. É muito difícil de matar a espada de São Jorge. Mas atenção! Ela também é uma planta tóxica se ingerida. Essa próxima planta é o clorofito. Ela está lá na lista da NASA como uma das plantas que mais ajudam a purificar o ar. É uma planta de muito fácil cultivo. E essa variedade aqui vai muito bem dentro de casa. Então você pode cultivar o clorofito no quarto. Desde que seu quarto tenha uma boa luminosidade. Porque como é uma planta variegata, como ela tem essa bordinha da folha num tom mais claro. Ela precisa de muita luminosidade para se desenvolver bem. Quando o ambiente é muito sombreado. Ela pode perder um pouquinho aí do viço. E ficar um pouquinho mais comprida, mais estiolada. E o clorofito é uma planta segura para os pets. Ela não é tóxica. E para quem gosta de um colorido, as marantas são uma ótima opção. Essa daqui é a maranta tricolor. Mas existem outras variedades de maranta com a folhagem super colorida também. Essa daqui é uma daquelas plantas que gosta de bastante umidade ambiente. Então, nos dias mais secos, por rife água nas folhas dela. Para que ela não fique queimando as pontas das folhas. Ou enrolando as folhas. Quando tem mais umidade ambiente, essa planta se desenvolve bem melhor. Essa minha fica no meu quintal. Por isso, ela está bem grande e com esse vaso bem cheio. Mas dá para cultivar ela dentro de casa também. É importante ter uma boa claridade. E cuidar da umidade aí nos dias em que o ar estiver mais seco. Essa também é uma planta segura. E para quem tem pet, ela não é tóxica se ingerida. Então, essas são algumas opções de plantas para você decorar o quarto. Existem outras plantas que você também pode usar na decoração do quarto. Antes de você comprar uma planta, eu recomendo que você pesquise sobre ela. E veja qual é o melhor ambiente para cultivá-la. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa lista. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 plantas perfeitas para cultivar dentro de casa. E também uma playlist repleta de vídeos sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus